O que você bebeu no seu final de semana? Você sabe que existem tantos tipos de bebida, né? Fica até difícil da gente escolher quando a gente vai receber os amigos, enfim. Quem tá de dieta deve se preocupar com as calorias de cada uma dessas bebidas. Porque umas são mais calóricas, outras não. Sabe quais são as mais calóricas? Não? Boletim Saúde te fala. Olha aí. Além de fazer você engordar, o excesso de álcool atinge seu corpo de diversas maneiras. Hoje o Vitrine Revista preparou uma seleção de bebidas que fará você pensar duas vezes antes de pedir a terceira rodada. Atenção! A cerveja tem o menor teor alcoólico e mais carboidratos. E por isso, é normalmente consumida em maior quantidade. Por ser feita de cevada ou trigo, ela contém glúten, uma proteína de difícil digestão, o que provoca inchaço, retenção de líquido e aumento de peso. Uma lata de cerveja equivale a 153 calorias, valor calórico de um pão francês. As deliciosas garrafinhas de ice equivale cada uma a 190 calorias, valor calórico de um pão francês e meio ou seis pedacinhos de chocolate ao leite. Já os espumantes, não é à toa que são docinhos. Além dos carboidratos, o espumante conta com um extra, o açúcar. Uma taça de 105 ml tem 87 calorias, o equivalente a meio pão francês. Fique de olho na dieta. Comparado com o espumante e o seu irmão tinto, o vinho branco suave é o que leva a pior em relação à quantidade de açúcar. Uma taça de 150 ml tem 122 calorias, o equivalente a um pão francês. Agora vale o lembrete, quase ninguém toma vodka pura. A maioria das pessoas ingere o drink com algum refrigerante. Na dúvida, escolha aqueles com zero açúcar. Fique atento e beba com moderação. Fique atento Fique atento